RDC-TV, o Rio Grande se conecta aqui. Boa noite. A RDC-TV chega ao quinto dia de uma série de entrevistas com candidatos que vão disputar o Senado pelo Rio Grande do Sul. Bom, queremos proporcionar um espaço para que os gaúchos e gaúchas possam conhecer melhor os seus candidatos, né? E a nossa grande cobertura de eleição terá ainda dois grandes debates entre os candidatos a governador no dia 24 de setembro e os candidatos a vice-governador no dia 1º de outubro, com exclusividade aqui. E nessa noite, eu e o jornalista Júlio Ribeiro recebemos o candidato José Fogaça, do MDB. Serão três blocos após a apresentação. O candidato irá responder questões relevantes. E eu começo, candidato. Em primeiro lugar, boa noite. Boa noite, Miron. Esta é uma oportunidade de aproximação à comunidade gaúcha. Quem é o candidato José Fogaça? Em primeiro lugar, boa noite. A ti, Miron, ao Júlio também e aos nossos telespectadores da RDC, a rede digital, que está trazendo para o Rio Grande do Sul uma oportunidade de a comunidade ver a si mesma. O Rio Grande ver a si mesmo na RDC. Isso é uma conquista extraordinária. Eu não posso deixar de registrar. Quem é José Fogaça? Eu sou um velho, um antigo professor. Um professor de colégio. Um professor que se tornou depois professor de curso pré-vestibular. E que acabou sendo professor universitário, professor de direito constitucional. Minha vida começou assim. Ligado à música, ligado à atividade de magistério, em vários colégios de Porto Alegre, na Fargs, na Faculdade de Direito. E agora, completo 40 anos de atividade na vida pública. 40 anos que não são todos inteiros de mandato. Mas a maior parte, 90% desse período, eu exerci mandatos. Deputado estadual, depois deputado federal, depois senador duas vezes, depois prefeito também duas vezes, deputado federal novamente. E agora, 16 anos depois de ter deixado o Senado, surgiu uma inesperada oportunidade de concorrer ao Senado. E eu entendo que é um momento de mudança muito profunda na vida do Brasil, na vida do nosso Estado. É um divisor de águas da nossa história. O Brasil fez grandes conquistas na década de 60, de 70 e 80. Grandes mudanças que realmente nos abriram as portas de uma democracia completa. Uma democracia que agora está cumprindo 30 anos de existência, sem golpes de Estado, sem rupturas, sem violência institucional. E me considero um agente, um participante ativo deste processo. Mas o Brasil, que é democrático verdadeiramente, não é um país justo ainda. E precisa muito andar, mudar, modificar, avançar, para ser um país realmente respeitado no mundo. Eu quero participar disso de alguma maneira. E este é José Fogaça, um velho professor, um político ativo há 40 anos, que quer dar um pouco de si, neste momento, para que a juventude do nosso país, para que os jovens deste Brasil, possam realmente mudar os rumos que nós traçamos. Deputado, hoje acho que se perguntar, no contato dos eleitores, o senhor vai perceber que, sei lá, a grande maioria dos brasileiros não sabe para que serve o Senado, para que serve a Câmara, não sabe distinguir uma coisa da outra. O que a gente sabe é que o Senado e a Câmara, o Congresso Nacional, custa muito caro para o brasileiro. Custa 10 bilhões por ano, o Congresso Nacional. A Câmara tem 18 mil funcionários, o Senado tem 10 mil funcionários. Qual é a população de Gramado? 35 mil. É 28 mil funcionários públicos no Congresso Nacional. Eu fico pensando o seguinte, esse custo de 1 bilhão, de 10 bilhões, quase 11 bilhões por ano, dói no meu bolso, no bolso do Milão, do telespectador, do seu próprio bolso. Não tem como começar o exemplo em casa? Ou seja, as instituições no Brasil, elas não podem dar o exemplo de austeridade, de controle dos gastos públicos, para que os impostos, essa volgacidade fiscal, seja amainada? Não só tem como deve acontecer. Eu procuro dar o exemplo. Procuro dar o exemplo. E vivo uma vida inteiramente austera na Câmara dos Deputados ou no Senado. Nunca usei carro público, sempre usei carro comprado por mim, com o dinheiro do meu bolso. Devolvi mais de 50% dos recursos que foram repassados pelo Congresso, pela Câmara dos Deputados. Talvez tenha sido o deputado que mais economizou. E procuro dar o exemplo. Num universo de 513 deputados, eu procuro agir de acordo com a escolha de vida e de mundo que eu fiz. E procuro também trabalhar por isso, pregar essa posição, que eu acho que é o que eu quero fazer. E o senhor não se sente frustrado, depois de quase, sei lá, 30 anos no Congresso Nacional, que tão pouco tenha se avançado? Não só nisso, isso aí é um exemplo. Mas o Toma Lá da Cá do Cardoso, né? Do famoso Toma Lá da Cá franciscano, do deputado. Acho que era o Cardoso, né? Roberto Cardoso Alves. Roberto Cardoso Alves. O famoso Robertão de São Paulo. Que andava de cadeira de roda, mas tinha uma vogacidade por dinheiro que era um troço impressionante. O senhor não sente um pouco de frustração depois que o seu exemplo, o senhor acabou de dizer que o senhor dá o exemplo, mas o seu exemplo parece que não está ecoando. Na verdade, é preciso ter, obviamente, uma permanência no Senado. Eu saí do Senado em 2002 e só retornei à Câmara em 2014. Fiquei 12 anos fora. É evidente que quando se chega, depois de 12 anos fora, você precisa reincorporar, precisa novamente se entrosar e ganhar uma presença, uma influência, para poder, de certa forma, carregar consigo um bom número de parlamentares para agirem nessa linha. E eu quero agora voltar justamente porque considero que é o momento desse reentrosamento e dessa mudança em padrões, em costumes políticos, em padrões de comportamento que nós precisamos ter para uma nova realidade que o Brasil está exigindo aí, como tu estás dizendo perfeitamente. Hoje o Senado é formado por grandes raposas da política brasileira e, ultimamente, o comando tem ficado ou com senadores do norte ou do nordeste. Como fazer para que nós tenhamos o sul, que produz tanto para o Brasil, tenha alguma influência dentro do Senado? É claro que uma andorinha só não faz verão. Seria pretensão demais dizer que eu vou chegar e mudar tudo. Mas o que eu quero fazer é o que eu fiz também quando fui senador ao longo de 16 anos. Tive dois mandatos que eu exerci e que nós conseguimos avançar muito nessa questão. Quando eu saí, nada disso, desses privilégios, dessas condições existiam. Elas surgiram agora e, obviamente, que é preciso estabelecer um limite rigoroso para isso e nessa linha que eu vou me comportar, sem dúvida nenhuma. Vou praticar isso como pratico diariamente também na minha vida pessoal. O Senado Federal, para quem não sabe, o Senado Federal representa os Estados. Por isso, nós temos uma paridade de representantes. É três senadores por Estado. É diferente da Câmara dos Deputados, onde há uma proporcionalidade, ainda que uma matemática estranha, que dá um número de onde um gaúcho vale menos do que um baiano. Mas em termos de proporcionalidade do voto, de representação dentro da Câmara, né? Eu acho que com a Bahia, não. Mas com o Roraima, sim. Mas com a Bahia, por exemplo, deputado. Nós estamos aí, o atual governador, e todos os últimos governadores vêm sofrendo com a tal da dívida do Estado. A dívida do Estado, que era 7, pagou 17, virou 45, sei lá, hoje deve 50 bilhões. Eu costumo brincar que, se dois anos que nós fôssemos tratados como baianos, nós tínhamos resolvido a nossa dívida. Porque há um descompasso, há um descritério na devolução de impostos, aquilo que nós recolhemos como impostos federais para isso. Para dar um exemplo, o Rio Grande do Sul recolhe por ano, todos nós, Gaúcho, pagamos entre IPI, INSS, COFINS, contribuição sobre lucro líquido, pagamos em torno de 52 bilhões para a União todos os anos, impostos federais. E retorna para nós em torno de 30 bilhões. Eles ficam com 20 nós, ou seja, nós demandamos 52, vem 30. Cerca de 40% do que nós recolhemos é distribuído no resto do Brasil. Sim, mas aí a Bahia... Principalmente para o Nordeste. Mas aí a Bahia, por exemplo, e outros estados, Maranhão, todos do Nordeste assim, mas a Bahia manda 12 e recebe 25, recebe o dobro do que manda. Se nós fôssemos tratar dois anos como baianos, nós resolvíamos a nossa dívida. Se não retornar o dobro do que nós estamos mandando, nós estamos mandando 50, se não retornar 100, um ano de nós resolvermos o problema da nossa dívida. Claro que isso é um exercício de matemática fictícia, né? Porque não é assim tão simples. Mas esse descompasso no tal do chamado pacto federativo, que deveria ser uma atribuição do Senado. Acho que o Senado é que poderia propor isso, porque o Senado representa os estados, essa repactuação. E a gente não vê nem uma tentativa tímida de se reescrever esse pacto federativo. Onde o Sul, e se nós achamos que o Rio Grande do Sul está pagando a conta, imagina São Paulo, que manda 480 bilhões de impostos federais e recebe 80. São Paulo contribui com 400 bilhões. É tudo quanto o Brasil paga de julgo da dívida interna, é São Paulo que paga. Puxa vida, tem que balançar melhor essa coisa. São Paulo sofre mais do que o Rio Grande do Sul. Sim. São Paulo paga mais e recebe menos. Isso, isso. A mesma coisa acontece com o Paraná e a mesma coisa acontece com o Santa Catarina. Sim, em todos os estados do Sul. Mato Grosso também, todos. Esse descompasso entre o Sul que paga a conta e o Nordeste que se beneficia, já está longe demais, está indo longe demais. Porque até hoje não se resolveu o problema do Nordeste fazendo esse sangramento da riqueza do Sul. Não tem como o senador José Fogaça iniciar um processo, tímido que seja, de rediscussão do Pacto Federativo? Não, eu não só recomecei, eu fiz isso. Nós criamos uma comissão pela mudança do Pacto Federativo. Mas o problema são as maiorias. Quais são as maiorias do Brasil? Mas o seu partido, o PMDB, sempre foi maioria no Congresso. Não é questão partidária? Você está justamente falando que é uma questão regional? Tu mesmo disse. Sim, mas se juntar o PMDB... Se juntar todo o PMDB do Rio para baixo... Eu vou pedir a um PMDB do Nordeste que ele se apunhale e contraria o Nordeste? Mas se somar a representação... Mas olha o que tu está dizendo, Júlio. Mas se somar a representação... Olha o que tu está dizendo, rapaz. Tu está pedindo que um cara do Nordeste vote contra o Nordeste? Mas se somar a representação... Só porque ele é do PMDB? Mas a representação política... Mas olha o que tu está dizendo. Tu não está dizendo uma coisa coerente, rapaz. Mas alguma coisa tem que ser feita, né, Fogaça? Não está dizendo uma coisa coerente. Alguma coisa tem que ser feita. Você disse assim, não. Eu sou o síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Não, não. Aí não dá. Só tu não pode fazer com que ele mude. Mas se... Eu nunca vi um movimento, ô Fogaça, eu nunca vi um movimento juntando Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Nunca vi. Nunca vi uma articulação política que desembocasse, pelo menos aqui, ó. Não vamos diminuir tudo, mas vamos diminuir um pouco essa diferença. Hoje nós estamos pagando uma conta do Rio Grande do Sul aqui que está no sul do mundo, para não dizer outra coisa. Mas tu está dando uma informação errada. Para a conta. Para aí, tu está dando uma informação errada, Júlio. Qual? Minas Gerais é integrante do Nordeste. Não, mas... Uma parte de Minas recebe as vantagens. Minas paga mais do que arrecada. Mas Minas paga mais do que arrecada. Tu não deixa o convidado falar? Candidato, palavra assegurada e eu gostaria de lembrar... É difícil assim. Gostaria de lembrar... O apresentador fala mais do que o candidato. Gostaria de lembrar que nós temos aí um telefone, WhatsApp, candidato, que todos podem fazer perguntas. Que é o 998159990. 998159990. Candidato, a palavra assegurada. Então, nós temos uma realidade. Quantos estados tem o Nordeste? Nove. Então, na Câmara dos Deputados, o Nordeste é maioria. E no Senado, o Nordeste também é maioria. Ele é maioria nas duas casas. Portanto, enfrentar o Nordeste significa articular uma maioria maior que o Nordeste. O Nordeste se articula e se coliga com o Norte do Brasil. Com o Amazonas, com o Pará e com os estados que eram territórios e agora são estados. Como é o caso do Amapá, Roraima e Rondônia. Ao lado deles se incorporam os estados do Centro-Oeste, que é Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E uma grande parte de Minas Gerais. De modo que o estado inteiro de Minas Gerais é levado com seus deputados e com seus senadores a se incorporar aos interesses do Nordeste. Então, nós temos uma maioria esmagadora de deputados e senadores do Nordeste. Tem que lidar com isso, tem que sobreviver diante disso e tem que lutar muito para enfrentar essa questão. Foi o que eu sempre fiz como senador, enquanto representante do Rio Grande do Sul. Aliás, todas as operações de interesse do Rio Grande do Sul, enquanto eu fui senador, todas as operações de interesse do Rio Grande do Sul foram sempre aprovadas. Nunca houve rejeição a nenhuma das propostas de interesse do nosso estado, enquanto eu fui senador. E fui senador no período de Pedro Simão, fui senador no período de Alceu Colares, fui senador no período de Brito, Antônio Brito, e depois no período também de Olívio Dutra. De modo que eu tenho esta consciência clara da enorme correlação negativa de forças contrárias a nós e sei perfeitamente o quanto é importante trabalhar numa articulação política que venha a garantir pelo menos a preservação dos nossos interesses quando eles são decididos pelo Senado. Lá no Nordeste há uma união, independente de ideologia, quando se trata de defender um estado ou a própria região. O senhor não acha que essa união de São Paulo para baixo é um pouquinho mais frágil? Eu diria o seguinte, a união, ela às vezes depende também, é claro, dos projetos. É verdade sim, às vezes nós nos dividimos partidariamente. O Nordeste não se divide partidariamente. Os interesses lá são articulados pela regionalidade dos interesses. Aqui é muito fácil ver, muitas vezes, um senador ou um deputado ter uma posição contrária ao do governo ou do estado que ele representa, por questões políticas e ideológicas. Isso dificilmente acontece no âmbito do Nordeste, por exemplo. E é óbvio que nós temos que ter, diante disso, também uma atitude ponderada, respeitosa e tentar vencer essas questões de maneira civilizada. Não adianta sair quebrando pau e brigando com todo mundo, porque é pior ainda. Mas o importante é esta consciência de que nós precisamos defender os interesses do Rio Grande do Sul. Por exemplo, agora, nós temos o projeto Plano de Recuperação Fiscal do Rio Grande do Sul e nem todos os deputados e nem todos os senadores são favoráveis ao Plano de Recuperação Fiscal do Rio Grande do Sul, que cancelaria por três anos e depois por mais três anos, por seis anos, o pagamento da dívida e que nos permitiria um investimento na área de saúde, na área de segurança, na área de educação para repor algumas das questões e algumas das nossas carências que temos neste momento. Uma das outras atribuições do Senado Federal, deputado, é fiscalizar os contratos, autorizar e fiscalizar os contratos internacionais do país, do Brasil. Nós temos visto nos últimos anos aí o Brasil emprestando dinheiro a rodo, sem critério, pelo menos os critérios que nós, meros cidadãos brasileiros, não conseguimos entender, para um porto em Cuba, para Angola, para países... E muitos deles nos dando calote, né? O que o Senado pode fazer de efetivo para que esses contratos, primeiro, sejam trazidos à luz, porque até hoje ninguém sabe como é que foram feitos esses contratos e com que garantias o Brasil se resguardou. Outra é a caixa preta do BNDES, que até hoje muitos contratos estão sob sigilos. Como que um órgão do governo, um órgão financiador do governo, pode ter sigilo sobre contratos e nem o Senado Federal tem acesso? A lei do sigilo bancário existe e vigora. Realmente não há acesso às informações sigilosas que são próprias do sigilo bancário. Mas se sabe o volume dos empréstimos, se sabe o projeto e o seu conteúdo social ou não. O que houve no Brasil foi o financiamento que exportou serviços. É uma exportação de serviços que foi feita no governo Lula e no governo Dilma exportar serviços para o exterior, financiando as empresas construtoras que operam esses serviços. Sim, mas muitos desses países nos dão calote, né? A Bolívia nos deu calote, a Angola nos deu calote, a Venezuela nos deu calote. Porque realmente não houve responsabilidade nessas decisões. Sim, mas o Senado não tem nada que o Senado possa fazer para garantir? Claro que sim, claro que sim. O Senado tem que fazer, tem que fiscalizar e tem que estar presente. Embora não estivesse no Senado, o que eu quero fazer é chegar lá e reabilitar esse caráter fiscalizatório, principalmente das operações financeiras que o Senado tem e da política externa. O grande idealizador da política externa é o Senado. Porque todos os embaixadores são submetidos somente ao Senado. Eles não são submetidos à Câmara. O embaixador só é aprovado pelo Senado. De modo que quem configura a política externa do Brasil é o Senado da República. E sempre foi assim enquanto estive lá. Como estou fora há 16 anos, eu creio que muitas coisas mudaram, infelizmente, para pior. É o que tem sido visto até hoje no Senado, pelo menos nos últimos anos. E a gente ainda corre o risco de manter figuras, inclusive do seu partido, que estão concorrendo e que são influentes dentro do Senado hoje. São fortes como o Romero Juca em Roraima e o Renan Calheiros em Alagoas. Então, o senhor acredita que o Senado vai melhorar depois do 7 de outubro? Não posso fazer ideia de quem será eleito ou não. Mas o que eu posso dizer é que a minha intenção é de ir para lá para mudar as coisas e, de certa maneira, tentar recuperar um pouco daquilo que vigorou no tempo em que eu exerci a minha função de senador. Em que eu tinha ao meu lado o Nelson Carneiro, por exemplo, tinha Luiz Viana, da Bahia, tinha homens como Roberto Campos, um homem de direita, mas um homem de uma qualificação extraordinária. Jarbas Passarinho também. O Jarbas Passarinho também foi meu colega no Senado. E esse foi um outro tempo, talvez. E hoje nós precisamos encarar essas questões de maneira realística e não supor também que alguém vai chegar lá e vai dar rasteira em todo mundo e mudar tudo. Mas pode, claro, de certa maneira, deixar muito visível e muito frontal a sua posição. É o que eu pretendo fazer. O senhor vai ter palanque no segundo turno se o seu candidato Henrique Meirelles não passar para o segundo turno? O senhor vai apoiar algum candidato ao presidente? Não, é evidente que eu vou votar em alguém, mas não vou fazer palanque porque o nosso partido tem um candidato. E se eu hoje ficasse polarizado entre direita e esquerda, o senhor votaria em quem? Entre direita e esquerda? Eu não creio que hoje... Não sei se posso mencionar aqui, mas... É, mas eu não creio que isso seja tão real hoje em dia, né? Hoje em dia, direita e esquerda é um pouco... Haddad e Bolsonaro, por exemplo? É uma hipótese que eu não prevejo. Lembrando aqui que todos podem participar através do telefone 998 15 99 90. E eu gostaria de fazer uma pergunta que temos feito a todos os candidatos que aqui se encontram, no sentido, em relação à falta de verbas para a saúde. De que maneira é possível conseguir aumentar esse tipo de verba para o nosso Estado, no momento em que há praticamente um congelamento por 20 anos aí de recursos? Olha, um congelamento não é bem a palavra, né? Há um reajuste segundo a inflação a cada ano. Felizmente, a inflação é muito baixa. Logo, se nós temos uma queda de arrecadação e temos um limite de arrecadação, nós temos que manter os gastos de acordo com a arrecadação. Gastar mais do que se arrecada significa entrar em colapso e aumentar a crise e as dificuldades para o futuro. É comprometer as futuras gerações. Então, tem que ter seriedade e tratar das finanças públicas de maneira equilibrada. O que é equivocado e o que ninguém entende é que esse limite que existe, que é o reajuste pela inflação, é um limite global e não um limite específico e por partes. Eu posso aumentar uma parte mais do que a inflação, mas eu tenho que equilibrar isso na outra. Agora, esta é uma política orçamentária honesta, correta. Se eu aumento os gastos num setor, eu tenho que baixar no outro. Porque isso significa, sim, manter o equilíbrio racional das contas públicas. Significa não onerar a população com a necessidade futura de novos impostos. Então, eu acredito que este controle é necessário, sem dúvida nenhuma. O senhor falou sobre o orçamento. O orçamento vem sendo há três anos aí com um déficit de 170 bilhões. É um bilhão que não acaba mais, né? Como é que o Congresso aceita que a cada ano aprova as contas do governo federal? Não fecha nunca. Tem sempre um déficit. O orçamento está sempre com um tanto que faltou de recurso ou de despesa a mais. Hoje, acho que é 170 bilhões. O que é que se pode fazer? Está em torno de 140 agora, mas não há muita diferença. O que é que se estanca essa sangria de gastos públicos? Não sei se o Congresso, por exemplo, aprovou a criação de empresas. Tem uma empresa criada pelo governo anterior para o trem-bala entre Campinas e Rio de Janeiro. Não saiu nunca, nem vai sair o projeto. E está lá, custa 400 milhões, 700 milhões por ano para o horário público. A EBN, a empresa brasileira de notícias, custa um bilhão por ano. Estão funcionando todos os funcionários como se elas estivessem funcionando e ela não está funcionando. E a EBN tem 2.400 funcionários, uma televisão tem 2.400 funcionários, acho que nem a Globo tem isso. Custa um bilhão por ano. Como é que o Congresso falha tanto nessa fiscalização da aplicação do recurso público e do orçamento e aprova o orçamento? O que precisa é realmente manter esta lei de controle dos gastos para que ela não possa ser rompida. Ela não entrou em vigor ainda, é por um que se diga. Ela não vale ainda para 2018. Ela valerá apenas para 2019. A partir de 2019, não poderá mais ocorrer esse reajuste orçamentário que é totalmente irracional e fora da caixa. Porque não tem como corresponder à arrecadação prevista com o gasto que extrapola em muito isso. Então, a partir de 2019, esta regra do controle do gasto público, por via de uma norma constitucional, será inteiramente aplicada. E tem muita vinculação também com a questão da receita e despesa. O senhor acredita que no curto prazo haverá um equilíbrio das contas públicas ou se não aprovar a reforma da Previdência, nada feito? É que, na verdade, desde 2015, nós vimos tendo uma queda brutal de arrecadação, uma paralisação da atividade econômica no Brasil, quase 6% em dois anos. Isto é inédito em 100 anos de história orçamentária, de história do nosso produto interno bruto. Nunca houve dois anos seguidos de tão baixo crescimento ou de tão negativo crescimento. O crescimento foi negativo, foi abaixo de zero. Então, é preciso, a partir de agora, ter austeridade, um controle sério das contas públicas para poder voltar ao equilíbrio e, com o equilíbrio, voltar a investir. A questão tributária é uma questão que alcança todos nós. Eu costumo brincar até com o motorista do Uber. Tu vai tomar umas cervejinhas no final de semana, se tu tomar duas, tu vai ter que pagar uma para o governo. Senta contigo na mesa do bar o arrecadador. O que pode ser, a história do imposto único, que se fala, sei lá, há 10 anos que se fala sobre o imposto único, não sei como é que estava o processo, o projeto. O que ele pode realmente diminuir em termos de carga tributária sobre o coitado trabalhador que nos assiste? Então, eu trabalhei muito nesse ano de 2018, melhor, em 2017, em uma pequena parte de 2018, com o deputado Luiz Carlos Raul do Paraná, que é o relator do projeto de reforma tributária, que contém emendas constitucionais e contém também mudanças na legislação ordinária. O que esse projeto tem e ele já está pronto para ser votado? Ele poderá ser, inclusive, colocado em votação no primeiro mês do próximo governo. O próximo presidente da república poderá já encaminhar toda a política de votação dessa reforma tributária. O que ela prevê? Ela prevê uma unificação dos impostos, como COFINS, como ICMS, como IPI e algumas contribuições. O que que isto visa? Criar o chamado IVA, o Imposto de Valor Agregado, que é um tipo, quase, um imposto único no Brasil, que terá a mesma alíquota para todos os estados, portanto, isso vai combater a guerra fiscal, não vai mais permitir a guerra fiscal, vai haver uma grande facilidade de cobrança e de pagamento, as empresas não terão mais custos pesados, como tem hoje, de pagamento. Vai ser recolhido no estado de origem ou no estado de... Não, é recolhida, o IVA é recolhido pelo governo federal e depois redistribuído para os estados, de acordo com o nível de arrecadação. Nós vamos continuar o debate daqui a pouquinho. Estamos entrevistando o candidato do MDB ao Senado, José Fogaça, e daqui a pouquinho voltamos para conversar um pouco mais. Voltamos a conversar aqui com o candidato José Fogaça, do MDB, ao meu lado, o jornalista Júlio Ribeiro, e lembrando que todos podem participar através do telefone 998-15-99-90. Candidato, qual é a sua opinião em relação ao foro privilegiado? Eu sou contrário, já votei contra o foro privilegiado, e na verdade, aquele foro privilegiado que beneficiava o parlamento, não é mais inteiro, né? Hoje, o foro privilegiado é só para quem pratique algum tipo de crime durante o mandato. Todos os crimes anteriores ao mandato, ou todas as ações que sejam investigadas e são anteriores ao mandato, agora, descem para os tribunais inferiores, não mais são o foro privilegiado do Supremo Tribunal Federal. Olha, eu quero também dizer que, quando fui senador, havia a inviolabilidade do mandato, a imunidade absoluta. Ou seja, qualquer crime, crime comum ou crime de opinião, que é o crime de injúria, de difamação ou de calúnia, qualquer crime era inviolável, o deputado, o senador eram invioláveis no seu mandato. A partir da emenda que eu fiz e relatei no Senado, e depois foi aprovada na Câmara, nós mudamos a imunidade parlamentar. O deputado hoje só tem imunidade para a palavra dele na tribuna e para o seu voto como senador ou como deputado. O crime comum, que é qualquer tipo de crime praticado, que vai desde o estelionato até o assassinato, não tem mais imunidade. O deputado é tratado agora como um cidadão qualquer. Isso se deve a uma emenda constitucional que eu relatei no Senado e fiz aprovar também no Congresso Nacional. Então, é uma mudança que demonstra exatamente qual é a minha linha de atuação. Agora, tem muito político aí no Brasil, eu me lembro do senador Aécio Neves, hoje concorrendo à Câmara dos Deputados com um único objetivo, buscar o foro privilegiado. O senhor acha que esse tipo de atitude vai ser uma constante a partir de agora? Eu acho que isso não será uma constante. E acho também que cabe aos eleitores, nesse momento, fazerem a devida fiscalização e terem o voto crítico em relação a essas posturas e esse comportamento. Deputado, o que a gente vê no Brasil hoje, infelizmente, é uma mistureba, uma salada institucional. A Câmara aprova uma lei, o Supremo Tribunal Federal diz que aquela lei não tem valor nenhum e a impressão do voto impresso. Mas o STF legisla, o Congresso executa, porque tem cada deputado 60 milhões no seu mandato de emenda parlamentar positiva. No Senado, acho que é um pouco mais, acho que é 18 por ano, né? É igual. É a mesma coisa? Em torno de 15 a 16 milhões por ano. Então, o Legislativo executa, o STF legisla, o Executivo tenta comprar deputado. Quando é que a gente vai ter uma separação, de fato, e respeitosa para o cidadão brasileiro, entre os três poderes? Um grande instrumento de controle do Congresso é também a redução do número de partidos. Quando se tem 28 partidos com assento no Congresso e quando a decisão sobre a pauta é feita por 28 líderes, sendo que alguns líderes são líderes só de si mesmos. Quando se tem isso, é muito difícil realmente exercer o controle sobre o Congresso. É quase impossível, porque, na verdade, a capacidade de negociação concreta do governo é com poucos partidos, dois ou três, no máximo, né? E tem 28 partidos, 28 cabeças pensantes diversas no Congresso, tomando posições que são muitas vezes contraditórias entre si. Então, um dos trabalhos primeiros é uma reforma política que reduza drasticamente o número de partidos. Mas a cláusula de barreira não foi vetada pelo STF? A cláusula de barreira foi vetada porque ela estava incluída numa lei complementar e não estava numa emenda constitucional. Não era norma constitucional, mas era uma... Mas uma reforma política e eleitoral precisa ser... mudar a reconstituição? A gente vê constituições perenes aí no mundo afora que não mudam nunca as constituições e todo o regramento é por lei complementar? Depende da lei que está em vigor, né? Depende da lei que está em vigor. Se a lei que está em vigor, se o princípio que está em vigor é de natureza constitucional, o STF, o Supremo Tribunal Federal, sempre vai dizer que ele analisa o conjunto da Constituição e retira, extrai daí o princípio, né? Foi o que aconteceu com a questão... Mas no caso específico, hein? Com a questão, por exemplo, do financiamento privado de campanha. O financiamento por empresas nunca foi votado pelo Congresso. O Congresso nunca derrubou o financiamento por empresas. Quem derrubou o financiamento por empresas foi o Supremo Tribunal Federal. E onde está escrito, onde está escrito na Constituição que é proibido o financiamento por empresas? Explicitamente, literalmente, em lugar nenhum da Constituição. Pois é, mas aí então... E então, o que que fez o STF? O Supremo Tribunal Federal, do alto da sua soberania e independência como poder, ele extraiu da interpretação da Constituição, ele extraiu a ideia e o princípio de que financiamento por pessoas jurídicas ou empresas é injusto e é abuso de poder econômico e, portanto, proibiu definitivamente por sua interpretação. E com isso significa o seguinte, que para voltar, se um dia, coisa que eu não acredito, nem quero, repito, não acredito e nem quero que aconteça. Mas se um dia, por acaso, daqui a 50 anos, os deputados e senadores quiserem fazer voltar daqui a meio século o financiamento por empresas, terão que fazê-lo por via de emenda constitucional, porque já houve uma decisão de caráter constitucional do Supremo. Por falar em Constituição, o senhor participou da Constituinte, fez 30 anos agora, não? 30 anos a Constituição? 30 anos. E nós ainda temos um... Um sem número de dispositivos que ainda não são autoaplicáveis, não foram regulamentados. Por exemplo, os juros bancários não foram... A questão dos juros, a série de coisas não foram ainda regulamentadas e até hoje parece que a Constituição, essa Constituição chamada Constituição Cidadã, em boa parte ela se tornou um entrave, na verdade, para o desenvolvimento do país, porque muita coisa bate... Diz que a interpretação depende do pensamento da formação atual do STF, formação de 10 anos atrás, ou de 20 anos atrás, formação de um momento do STF para ter uma interpretação. O que o Senado e a Câmara Federal ainda faltam para tornar efetiva a Constituição de 88? Na Constituição, há normas que são autoexecutáveis e outras que não são autoexecutáveis. Toda norma que diz conforme a lei, ou na forma da lei, necessita de uma lei regulamentadora, de uma lei complementar ou regulamentadora. Então, tudo aquilo que caracterizar-se como nesse... Que a própria Constituição pede regulamentação... Tem muito desse dispositivo que ainda não foi regulamentado 30 anos depois, né? A questão dos juros, por exemplo, que tu te referiste, não existe mais. Os juros foram suprimidos da Constituição. Hoje não existe mais aquela tabela limitada de 12% ao ano, né? O senhor falou há pouco da questão da reforma partidária. O senhor não acha que do modo que está posto, seja quem for o futuro presidente, ele vai ficar refém do Congresso? Não é uma espécie de parlamentarismo piorado, eu diria? Como governar com tantos partidos? Olha, o que tu estás dizendo eu concordo inteiramente. É um assunto sobre o qual tenho me debatido e fiz inúmeros pronunciamentos sobre isso. Se nós mantivermos esse número de partidos, o presidencialismo brasileiro estará sempre vulnerável a toda espécie de deformação. Se nós mantivermos isso. Eu não creio que a gente deva proibir partidos, né? Porque nos Estados Unidos não se proíbe partido. O que existe é uma cultura política de dualidade institucional. Se não tiver representação, não tem tempo de televisão, não tem... Não, e nos Estados Unidos as pessoas votam nos republicanos ou nos democratas. Muito pouco se vota nos mais de 100 partidos existentes. Mas é uma questão cultural do povo americano. O povo americano é quem não dá voto pra partido desconhecido. Pra partido que não tem tradição, que não tem representatividade, que não tem profundidade na população. Eu acho que essa é uma questão importante pra democracia. Nós vemos muitos países que têm, assim, uma quantidade de mais de uma dezena de partidos, mas são países de caráter parlamentarista, como a Itália, por exemplo, como é o caso da Bélgica, né? Mas, geralmente, países presidencialistas têm dois, três, quatro e talvez cinco no máximo partidos políticos. Que é o caso da Argentina, que é o caso do Uruguai, que é o caso da Colômbia, que é o caso dos Estados Unidos. Fala em países presidencialistas. Mas, no caso do próprio PMDB, do seu MDB, que é o maior partido brasileiro, ele é vários partidos. O partido do PMDB, o senador Pedro Simão, que chamava o MDB, nunca se entregou. Agora dá razão ao Simão. O MDB, ele fazia uma diferença entre o MDB e o PMDB. O MDB do Rio Grande do Sul é um, o MDB de Santa Catarina é outro, o MDB do Acre é outro, sei lá. Como é que a gente vai... Como é que o eleitor vai votar apenas em dois ou três partidos, se esses próprios partidos não têm uma unicidade, eles não falam a mesma linguagem, eles são vários partidos dentro de um mesmo? Um dos males do nosso partido é nunca ter tido uma candidatura... Nunca ter tido, não. De ter tido poucas candidaturas à presidência da República. Só tivemos o doutor Ulisses Guimarães... Que foi cristianizado. E que foi cristianizado. Não é? E depois tivemos o Orestes Quércia, que quase também foi, também não se elegeu. De modo que nós ficamos muitos anos sem ter candidato próprio. Isto é muito ruim. Isso realmente enfraquece a unidade nacional e o projeto político nacional de um partido. Quando se tem candidato próprio, você constrói um projeto nacional, você unifica um discurso político, você aproxima a linguagem política dos estados, vai criando senso comum. Agora, estamos tendo agora um candidato, que é o doutor Henrique Meirelles, que tem uma posição muito mais voltada para um viés econômico do que propriamente para um viés político. Ele é um homem da área econômica, tem origem no mundo financeiro, foi ministro da Fazenda. Digamos que é um bom candidato deste ponto de vista, do ponto de vista do conteúdo de política econômica, mas eu reconheço, eu mesmo reconheço, que ainda não é um candidato com densidade política, como a gente gostaria que ele tivesse. Mas já considero que isto ajuda nesta direção, de que o partido tenha unidade, pelo menos, maior em relação à sua concepção nacional. Parece que a opção do MDB, por ser o maior partido e por ter essa possibilidade de negociação, nos últimos anos tem sido de ser governo, de estar governo. A gente tem duas certezas na vida. Uma que a gente vai morrer e que o MDB vai ser governo. Essa sanha, não sei o que é salutar para o PMDB ser um pouco oposição. Olha, nem todos os PMDBistas são governo. Eu, por exemplo... Não, mas eu digo que o partido não fui. O senhor não é Temer? Não apoia o governo na Câmara? Veja bem, eu estou falando porque o que ele disse é que o PMDB aderiria a outros governos. Evidentemente, quando o presidente é do partido, você tem algumas obrigações, do ponto de vista partidário, que não pode deixar de cumprir quando essas posições são coerentes com o programa do partido. Perguntas chegando aqui. O senhor é a favor da reforma da Previdência? E o senhor não acha que deve ser encarado essa reforma ainda em 2019? Ela possivelmente será encarada no próximo mandato. Eu não fui favorável à reforma da Previdência apresentada pelo presidente Temer. E discuti, questionei. Por quê? Porque entendi que foi uma reforma que não conseguiu descer ao debate democrático dos detalhes. Porque uma reforma da Previdência, ela não pode sobrecarregar uma geração apenas. Ela não pode ser feita de forma tão abrupta que apenas uma geração pague pela reforma. É preciso que se faça uma reforma da Previdência a cada etapa da história de um país. De 15 em 15 anos, ou de 10 em 10 anos, de modo que isto vai arrumando as contas, mas não vai pesando duramente, amargamente em cima das pessoas. Porque uma reforma da Previdência tem a ver com vidas humanas. Não é apenas uma reforma tecnocrática, feita por técnicos dentro de uma sala, que fazem as contas e depois aplicam. Não, tem que discutir com os agricultores, tem que discutir com o setor público, tem que discutir com os trabalhadores do setor privado, tem que examinar do ponto de vista da Previdência pública, da Previdência nacional, do regime, o regime que aposenta os trabalhadores do setor privado, e discutir sobre o regime que aposenta os trabalhadores do setor público. Isso tem que ser feito ponto por ponto, questão por questão, exige um grande debate democrático, para não ser injusto, e para também poder avançar de acordo com cada etapa da nossa realidade política e da nossa realidade social. Mas o senhor acha que é possível tratar do tema em 2019, por exemplo? Eu acho, sim, que é possível tratar do tema, desde que o novo presidente da República tenha esta postura, a postura de se abrir para um processo de construção democrática da legislação. porque entender que uma reforma tem que ser aprovada a toque de caixa, diante de uma imensa complexidade de centenas ou quase que milhares de pequenos detalhes que atingem ou não a vida das pessoas, é realmente inviável. Acaba de haver, isso, as manifestações que estão havendo na Rússia são prova disso, e o desastre agora da Nicarágua também se deve a uma tentativa de reforma da Previdência. Estão morrendo pessoas nas ruas, há mais de 600 pessoas já foram feridas ou mortas na Nicarágua. O senhor vê alguma possibilidade de retrocesso na reforma trabalhista? De revisão de um terceiro turno de votação? Não, não vejo. Não vejo. Acho que essa não será uma questão fortemente discutida ou promovida dentro do Congresso. Eu acho que é tema pacificado. Ou pacificado ou pelo menos resolvido? Não que esteja pacificado, mas eu acho que não haverá maiorias para uma mudança, digamos, que retroceda à posição anterior. Em relação aqui ao plano de recuperação fiscal, tem uma pergunta do vereador André Caruz. É ou não fundamental, dentro daquilo que a gente falou no início, de sintonia regional, é ou não fundamental a sintonia da bancada gaúcha no Senado com as mudanças necessárias para a recuperação econômica do Rio Grande? Totalmente, totalmente. Por uma razão simples. Agradeço ao vereador André Caruz. Acho que essa é uma questão chave para o Senado. O Senado é a casa dos Estados. O Senado representa o Estado, enquanto a Câmara representa a população. Se nós tivéssemos apenas a Câmara, nós teríamos um domínio de três Estados. Minas, com quase 70 deputados, São Paulo com 70, Rio de Janeiro com quase 70. Formariam mais de 200 deputados e praticamente controlariam as decisões legislativas. De modo que o equilíbrio do Senado é importante. E é graças a esse equilíbrio que no Senado, Estados quase que isolados lá no Sul, como o Rio Grande do Sul, conseguem, muitas vezes, aprovar os seus interesses. Tem que haver habilidade, competência e enfrentamento firme das questões. E é o que se deve fazer em relação ao plano de recuperação fiscal. Isso é do interesse do Rio Grande do Sul. Se não houver esse plano de recuperação fiscal, nós vamos ter muito mais dificuldades para sair da crise em que nos encontramos. Com o plano, nós teremos seis anos de cancelamento da dívida. Não significa empréstimo, não significa alongamento da dívida. Significa um cancelamento por um tempo determinado. De modo que ela continua depois, mas ela não acumula juros com isso. O que significa que nós vamos ter a possibilidade de investir mais em segurança, em saúde, em educação, em infraestrutura, e pelo menos respirar na questão financeira do Estado. O governo do Estado comunicou hoje que fez a última reunião para o acordo prévio com o governo federal. Só que os técnicos da Fazenda disseram, olha, pode ocorrer mais alguma reunião. Qual é a informação que o senhor tem em relação... Olha, o que nós estamos acompanhando e ouvindo do vice-governador Cairoli, que é quem conduz as negociações, é de que as coisas estão andando positivamente. Eu falo como alguém que está aqui no Sul, que não tem mandato neste momento, e que aguarda o momento também de se engajar nessa luta como senador, se for essa vontade dos gaúchos. O senhor ficou surpreso de não ter sido eleito como deputado federal na última eleição? Não fiquei surpreso porque, na verdade, a campanha foi feita muito em cima da hora. Eu me considero, junto com, por exemplo, o deputado Ibsen Pinheiro, eu me considero um dos responsáveis. Claro que somos inúmeros, somos centenas de pessoas. Mas, digamos, pelo trabalho que realizamos, eu me considero um dos responsáveis por fazer o governador Sartori aceitar a candidatura em 2014. Aceitar... Quantos votos o senhor fez para o deputado? 106 mil. E mesmo assim, dentro do PMDB? Não foi... Qual a suplência? Primeira. Primeira suplência. Chegou a assumir, né? Quando o Marterra assumiu lá. Assumir. Mas, não foi suficiente. E o que aconteceu? O candidato ao governador, então, uma vez que ele aceitou ser candidato ao governador, ele nos chamou, faltava um dia para terminar as inscrições, e ele nos disse que se ele fosse fazer essa dedicação ao partido, ao nosso projeto político, de ser o candidato ao governador, que ele queria que eu e Pedro Simão... Eu e... Desculpe, Ibsen Pinheiro, fôssemos também candidatos. Um é deputado estadual, e outro é deputado federal, e o fomos, para, de certa forma, nos engajarmos e também somar com a candidatura de Sartori, naquele pouco que nós demos, mas que ajudou, talvez, uma parcela pequena, mas que ajudou na eleição. Há quem diga, deputado, eu estou chamando deputado, porque o senhor exerceu o seu mandato aí no período dos últimos quatro anos, de que o Instituto da Reeleição é um dos males do país, porque o eleito senta na cadeira e já está pensando na reeleição daqui a quatro anos. E, em nome dessa reeleição, ele faz, costura os acordos, às vezes, mais expuros, mais heterodoxos, e... em nome de um projeto futuro. O senhor é favorável à rediscussão do fim da reeleição? Eu sempre aceito esse princípio de discussão de qualquer instituto político. O Instituto da Reeleição é um que pode ser rediscutido, mas eu não sou favorável a acabar com a reeleição. Eu acho que a reeleição é uma possibilidade, ela não é uma obrigação, né? E também, eu sou testemunha de que alguns governantes não fazem de tudo pela reeleição. Um dos exemplos mais visíveis e evidentes é o do próprio governador Sartori, que está fazendo um governo extremamente realista, quer dizer, um governo que diz absolutamente a verdade, que coloca os dados de realidade abertamente para as pessoas, muitas vezes até impõe sacrifícios ao Estado, tem sido bastante amarga a questão, não é, de algumas contenções de despesa, mas é um governo que está caminhando para um equilíbrio das contas públicas, né? E está fazendo isso de maneira transparente, ninguém pode negar, ninguém pode dizer que o Sartori fez um gesto, por mínimo que seja, demagógico ou de concessão fácil, né? Ele diz claramente a quem ele veio e agora na campanha continua fazendo isso, dizendo a quem ele veio. Talvez seja uma exceção, né, senador? Seja uma das raras exceções, mas o que a gente viu, por exemplo, no último mandato da Presidente da República, que se segurou ao menos que tinha que ter, se segurou, se comprometeu, inclusive, o orçamento, se elevou o déficit em função de aplicação eleitoreira dos recursos públicos, enfim, né? E até se discute também porque a forma como foi aprovada a reeleição no governo Fernando Henrique, né? Certo. Estamos conversando com o candidato José Fogaça, do MDB, e eu lembro que nós temos um WhatsApp aberto para perguntas, que é o 998 15 99 90, repetindo, 998 15 99 90. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em seguidinha. Voltamos a conversar com o candidato José Fogaça, do MDB, ao meu lado também Júlio Ribeiro, e uma pergunta, candidato. No início, o senhor falou que é um professor e chega a pergunta agora. O senhor é a favor ou contra a Escola Sem Partido? Não, esse projeto de Escola Sem Partido eu até não o conheço tão detalhadamente e, em princípio, não concordo com ele. Em princípio. Agora, acho que a utilização ideológica da escola, a tentativa de manipulação do aluno, é, obviamente, uma coisa absolutamente condenável, né? Absolutamente condenável. Mas nós temos que colocar dois pratos na balança. Nós não podemos controlar o aluno, não podemos exercer lavagem cerebral, não é dado o direito ao professor de exercer o seu poder, não é, de influência e de domínio sobre o aluno. Agora, ao mesmo tempo, nós vivemos num país com liberdade de expressão. um dos textos mais importantes da Constituição é o que trata da liberdade de ensinar, da liberdade de aprender e da liberdade de divulgar o pensamento, o pensamento, a arte e o saber. De modo que isso tem que ser, digamos, objeto de, muito mais de política educacional do que, propriamente, de lei, né? Ficar proibindo o professor, ficar restringindo o professor. Não cabe, agora, também não cabe construir políticas formais dirigidas para, digamos assim, o encabrestamento do aluno que contraria totalmente esse princípio de liberdade. Porque a liberdade de ensinar é também a liberdade de aprender. O professor que só dá uma visão, uma face da realidade, ele está tirando do aluno a liberdade de aprender. O aluno tem que ser colocado diante da multiplicidade de valores que a realidade propõe, não é? E, diante disso, garantia ao aluno o seu direito de escolha. A liberdade de escolha do aluno é sagrada para o professor. Mais uma pergunta, candidato, chegando aqui. Gostaria de saber se o candidato é a favor de uma revisão constitucional exclusiva. em princípio também sim. Se eu fosse assim bem claro quanto a isso, eu vejo dificuldade desta convocação. Vejo dificuldade. Convocação de uma constituinte agora, exclusiva, é bastante complicado. complicado. Mas isso não se pede de tentar, de procurar fazer alguma coisa nesse sentido. Mas o próprio recall, essa atual constituição, não deveria ter sofrido lá os dez anos um recall? Mas ela já sofreu. Em 93, era em cinco anos. Cinco anos? Cinco anos. Em 93, houve a revisão constitucional que baixou para 50% os votos necessários para uma emenda constitucional. agora, toda emenda constitucional tem que ter três quintos. É um pouco mais. Em 93, cinco anos depois, a constituição foi aprovada em 88, cinco anos depois, nós fizemos a revisão constitucional de 93, cujo relator, inclusive, foi o Nelson Jobim. E ali, nós fizemos uma série de modificações, inclusive, o mandato para quatro anos, que era de cinco no período do Sarney e a partir da revisão de 93, passou a ser de quatro anos. Inclusive, a revisão de 93 também convocou o plebiscito para o parlamentarismo, que depois foi derrotado fragorosamente. As duas tentativas de plebiscito do parlamentarismo? Brasil, sim. Eu até reconheço porque eu fiz a campanha do parlamentarismo e reconheço que o povo brasileiro votou maciçamente contra. O senhor disse que, quando falou da reforma da Previdência, que às vezes um tecnocrata ou o legislador faz lá a lei e tem que ver a repercussão dela nas pessoas. E às vezes faz uma lei com as melhores intenções e quando ela é aplicada, a aplicação dela não traz todos os efeitos que se esperaria ou traz até efeitos colaterais não previstos. O senhor foi o relator, se não me engano, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sim. O que é que já tem quantos anos? 20. Quase 20 anos, né? Sim, mais de 20 anos. Mais de 20 anos. O que é que nesse estatuto o senhor que foi relator que apresentou um texto final para ser votado e receber emendas, enfim, que o senhor acha que foi mal aplicado ou que não teve os efeitos que deveria ter? Não, eu reconheço, por exemplo, que o estatuto ele criou uma série de restrições no âmbito, por exemplo, da comunicação. Uma série de censuras quanto, por exemplo, ao noticiário. Mas, no todo, ainda considero que o estatuto da criança é uma grande conquista. É que as pessoas olham para alguns aspectos muito parciais. Talvez o mais discutido agora, Júlio, é exatamente a questão da maioridade penal, né? Que foi trazida agora pelo pelo grupo político que representa o Bolsonaro, por exemplo, lá na Câmara dos Deputados, que é reduzir a maioridade penal de 18 anos para 16. Dado o fato de que realmente há muitos crimes praticados por menores e dado o fato de que muitas vezes os maiores se utilizam dos menores para praticarem os crimes, executar os crimes e esses maiores se escondem atrás dos menores e ficam impunes. Isso realmente acontece e, de fato, é uma questão dramática do Brasil. Você não acha uma contradição que um rapaz ou uma moça de 16 anos seja civilmente capaz para votar para o presidente da república, para senador, para deputado, para governador e não seja civilmente capaz de assumir a responsabilidade no caso de um crime? Essa lógica existe, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que o caso do Brasil é um caso também bastante especial dada a enorme diferença que nós temos de cultura entre os diversos níveis sociais do nosso país. Que todos os técnicos, assistentes sociais, pedagogos do Brasil dizem é que se isto fosse aplicado no Brasil, se houvesse uma redução da maioridade penal, os que seriam condenados com 16 anos seriam as pessoas à margem, as pessoas mais pobres, das periferias. Esse seria o grande volume concentrado de condenações. E por isso é algo que se deve tentar vencer através de políticas sérias de condução da chamada do menor infrator, que é coibir o menor infrator através de toda a legislação punitiva que existe no estatuto da violência. Mas que certa medida não tem dado muito resultado, né, deputado? Na prática, não. E talvez a mudança da maioridade também não mude, né? Porque mesmo com as 600, 700 mil prisões que fazemos no Brasil, não conseguimos reduzir a criminalidade. Uma pergunta diferente que chega aí de um ex-aluno do IPV, Maurílio, lá do Parque Minoano. Por que o Fogaça só me dá mídia gaúcha? E depois ele faz elogios aí para o senhor. Obrigado, Maurílio, obrigado por trazer uma lembrança tão querida, tão agradável dos tempos de professor. E considero que cada coisa tem o seu tempo, não é? Eu fiquei 16 anos fora do Senado, mas fiquei algum tempo na prefeitura de Porto Alegre, fui exerci dois mandatos, procurei fazer um trabalho sério, né? E a questão da mídia não é uma escolha que eu faça, né? As oportunidades de mídia nem sempre são tão fáceis de se aproveitar. Aproveitar. uma crítica que fazem ao senhor é que o senhor é muito lento na tomada de decisão e sempre lembro a questão do plebiscito de 2009 em relação à aula do Guaíba que teve uma participação mínima de eleitores e ao fim e ao cabo a proposta de construir unidades residenciais lá foi barrada. O senhor se arrepende daquilo? Hoje o senhor tomaria uma atitude diferente? Eu quero te lembrar que houve naquele momento uma acusação à Câmara de Vereadores de que a decisão da Câmara de permitir as construções residenciais tinha sido objeto de práticas danosas, né? E o que eu procurei fazer naquele momento foi dar à população o direito dessa escolha porque na verdade a construção do projeto já estava decidida ela foi decidida no governo anterior ao meu pela Câmara e pela Prefeitura anterior à minha de modo que não era eu que estava escolhendo a construção do projeto o que apenas havia sido votado no meu governo por iniciativa da Câmara e não minha que tinha sido votado lá na Câmara por iniciativa dos vereadores era o direito da empresa de construção residencial e quando isso foi aprovado houve uma onda de acusações é só abrir a imprensa da época diante dessa onda de acusações eu vetei e convoquei o plebiscito eu não fui lento eu fui democrático da mesma forma o senhor se arrependeu em 2010 em vez de deixar a Prefeitura para concorrer ao governo do Estado a gente não deve se arrepender não deve se arrepender porque eu não fiz isso de má consciência mas obviamente não foi nada vantajoso para mim eu não fiz de má consciência fiz de boa fé pensando que em sendo governador do Rio Grande do Sul se viesse a ser eu estaria também ajudando Porto Alegre e a Prefeitura obviamente Porto Alegre está parecendo às vezes aqui quem vem aqui o acesso aqui a TV pode ver parece uma sucursal da lua em termos de cateras buracos uma coisa impressionante o senhor ainda continua achando Porto Alegre demais? é que a cidade não depende disso para ser demais uma cidade que você gosta que você ama que você tem com ela relações afetivas profundas uma cidade da qual tu tem necessidade de viver nela não depende muito disso de condições assim mas é claro que isso não é bom seria bom se nós vivêssemos uma situação mais favorável e eu até reconheço que se vive uma recessão econômica se vive uma crise econômica gravíssima há uma queda de arrecadação na prefeitura e o governo atual tem dificuldades para cumprir essa tarefa mínima que é de manter as ruas em condições reconheço que não é claro que não é digamos a vontade do prefeito que seja assim mas ele tem dificuldades dada também a dificuldade que ele tem por exemplo de aprovar o novo IPTU que não viria este ano seria só no ano seguinte então há uma série de detalhes aí que a gente precisa levar em conta mas não é bom claro que não é bom todo mundo espera a recuperação econômica que viria este ano que não virá de que maneira um senador que vai assumir o mandato no dia 1º de janeiro se não me falha a memória pode contribuir no sentido de minorar essa crise econômica que é vivida neste momento no final de 2016 foi destapado o véu se descobriu que as contas públicas no Brasil estavam em total e absoluta defasagem havia um déficit de 170 bilhões de reais ou seja isso não era conhecido da opinião pública brasileira nem da imprensa do Brasil não era conhecido não se sabia que o déficit era desta grandeza que era dessa dimensão e aí o que se tentou fazer o governo de transição tentou uma reforma da previdência não conseguiu tentou algumas outras reformas também não foi bem sucedido o resultado é que isso tudo ficou para o futuro ficou para o próximo ano mas o fato é simples há uma grande falta de confiança no Brasil por parte dos investidores dos agentes econômicos externos e internos os empresários que investem no Brasil seja com recursos de fora seja com recursos de dentro recursos nacionais não estão investindo não estão expandindo seus negócios não estão expandindo a economia não estão gerando empregos estão paralisados com falta de confiança no setor público por falta de confiança no estado brasileiro então a grande tarefa de 2019 em diante é colocar em ordem as contas públicas e equilibrar essas contas tal como o Sartori está lutando para fazer no Rio Grande do Sul esse é o objetivo fundamental no Brasil o senhor não acha que a falta de investimentos é muito mais fruto da instabilidade política do que da falta de confiança no país a instabilidade política é um fator também que leva a aumentar a instabilidade o fato a instabilidade ela existe ela existe por causa disso por causa desta falta de confiança também e obviamente que a instabilidade política tem outras causas infelizmente o que aconteceu aconteceu então agora o que é preciso fazer é a gente eleger um governo com grande legitimidade com grande ascendência política política sobre o país que tenha uma correlação realmente positiva com o país e que possa tocar mudanças reformas que venham a equilibrar as contas ou minimamente dar uma perspectiva de equilíbrio para que quem investe no Brasil invista sem medo de ver o seu dinheiro sair pelo ralo mas entre essas principais candidaturas que estão postas que estão com condições de vencer há modelos absolutamente diversos e até contraditórios uns são os estatizantes outros são mais privatizados que buscam a privatização diminuição do estado estado menor outros que há um estado ainda um estado ainda que prove um estado provedor e se em qualquer um desses nós temos chance de sair do atolego com qualquer um desses dois modelos eu sinceramente não acredito que qualquer um dos dois modelos eu acredito que o modelo de contenção e de redução de gradual de despesa enfim de controle do setor público o estado brasileiro tem que ser enxuto tem que ser enxugado tem que ser enxugado em alguns setores algumas formas de privatização tem que existir também agora para isso nós temos que também mudar a todo um conjunto nós temos que mudar por exemplo a política que hoje impera nas chamadas agências reguladoras a Anatel que também não funcionou no Brasil não funcionou a partir do momento em que o governo o novo governo após Fernando Henrique Cardoso achou que as agências reguladoras tinham caráter político e governamental elas não são de governo as agências reguladoras representam o estado o estado representam o estado e tem que ser independentes do governo então o mandato dos diretores das agências tem que ter oito anos prazo certo e eles não podem ser não podem ser demitidos e não é o presidente que manda neles quem manda neles é o conselho de usuários são usuários do setor setor de telecomunicações tem que ter um controle sobre as operadoras os usuários tem o conselho de controle e os usuários que dizem o que a agência deve fazer então é controle público sobre a operação privada mas esses são os problemas do Brasil que nós temos essa mistura entre o que é governo o que é administração e o que é estado não se diferencia uma coisa da outra mas a verdade é que as agências tem que ganhar essa independência essa autonomia pra poder tal como nos países que avançaram nas privatizações pra poder fazer uma uma regulação em nome da população do interesse público em nome dos usuários não é possível que o governo nomeie os diretores da agência e a agência controle uma empresa privada o que está havendo então é um canal direto do governo com a empresa privada e que é uma coisa espúria que deve ser condenada uma pergunta que chega do advogado Omar Ferri Jr a nomeação de ministro do Supremo Tribunal Federal deve permanecer como hoje de indicação exclusiva do presidente a indicação ela não é exclusiva do presidente é um pouco talvez ele escolhe entre os três exatamente há uma lista tríplice que é eleita pelo tribunal não é que é eleita pelo poder judiciário e depois o presidente escolhe então é toda uma composição em que várias forças entram o presidente não consegue sozinho por exemplo achar uma pessoa e escolher o poder judiciário elege essas três pessoas apresentam uma lista tríplice ao presidente o presidente escolhe esta pessoa dentre a lista os três integrantes da lista e envia para o senado e o senado aprova ou não de modo que o presidente não é dono da indicação o senhor lembra de alguma indicação que não tenha sido aprovada pelo senado eu me lembro que quando eu era senador foi recusada a indicação do José Aparecido mas naquele momento ainda Brasília não tinha Brasília não era ainda um estado não era uma um chamado um distrito federal autônomo era o governador era nomeado pelo presidente da república e foi indicado o José Aparecido e o nome dele foi recusado naquele mandato mas depois ele foi indicado novamente um tempo depois e foi acabou sendo aceito e acatado o senhor não acha que o Supremo está politizado demais hoje em dia diferentemente do tempo em que o senhor foi senador muito diferentemente sim não digo que esteja politizado de certa maneira o fato de juízes do Supremo darem muitas declarações públicas e estarem frequentemente na mídia sai um pouco daquilo que eu aprendi na faculdade de direito que o juiz fala pelos autos são certos princípios que eu aprendi imaginei que eles seriam seriam permanentes mas parece que isto mudou o juiz pode falar pela imprensa pode criar opinião a favor contra mas na hora de decidir o juiz tem que julgar pelo que está nos autos e não pela opinião pública então é difícil realmente fica mais difícil quanto mais a questão se torna uma questão política eu vejo às vezes alguns políticos reclamando que a política foi judicializada só que quando alguma votação em uma casa legislativa seja uma Câmara de Vereadores na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal em que tal e tal político não concorda com o resultado ele vai vai recorrer vai recorrer à justiça sem dúvida é isso que acontece ou seja ele usa para tentar fazer política com isso ele politiza não é a política que está ele judicializa a política exatamente ele judicializa a política ou politiza o judiciário através do envio da remessa de demandas políticas ao judiciário candidato nós vamos encaminhar o encerramento do nosso programa de hoje e nós temos uma pergunta chavão aqui que é feita a todos os candidatos que aqui se fazem presente por que o senhor quer ser senador uma das razões talvez a primeira e a mais importante é aquela de defender esses interesses do Rio Grande do Sul como eu disse nas duas vezes em que foi senador foi isso o que mais fiz eu relatei mais de 600 projetos ao longo de dois mandatos e talvez o que de mais importante fiz foi viabilizar todas as operações e todos os atos dos quais dependiam os nossos governos e é obviamente que o senador não trabalha para um governo ele trabalha para o estado aquilo que for do interesse do estado deve ser a tarefa e o objetivo do senador agora nós estamos com esse plano de recuperação fiscal que significa que por três anos depois pode ser inclusive prorrogado para mais três ou seja um total de seis anos nós cancelamos o pagamento da dívida e o governo do estado pode então realizar uma série de investimentos que repõem o Rio Grande do Sul minimamente como um estado que tem capacidade de concorrer de competir economicamente de oferecer infraestrutura para as empresas de melhorar as vias de comunicação do nosso estado de modo que eu acho que essa é a primeira questão como senador a outra questão é a reforma tributária esta reforma do deputado Luiz Carlos Raul que é o relator mas é uma é uma reforma que eu hei estudado ao longo de muitos anos é fazer com que a situação das empresas melhore através da simplificação a ideia não é reduzir tributos mas é fazer com que se pague menos tributos por quê? porque facilitando o pagamento mais se pagará tributos havendo um volume maior de tributos obviamente que há maior arrecadação sem que haja aumento do tributo para cada contribuinte por si então eu sou muito favorável a essa nova reforma tributária que vai facilitar a vida das empresas enormemente e permitir que essas empresas tenham redução de custos e possam realizar mais investimentos e gerar empregos enfim há muitos pontos importantes o deles é da reforma política nós fizemos uma reforma política pífia uma reforma política voltada muito mais para os políticos do que para o eleitor eu acho que o fundamental é uma reforma política que facilite a vida do eleitor que dê domínio do processo ao eleitor e não aos políticos mas isso a gente explica numa outra oportunidade muito obrigado muito obrigado o candidato José Fogaça que representa o MDB obrigado também meu colega Júlio Ribeiro e nós voltamos amanhã entrevistando o candidato do PPS Mário Bern boa noite RDC TV o Rio Grande se conecta aqui Mário Bern